Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, pois quero falar pessoal do significado espiritual de você sonhar com sogra ou também com sogro, tá bom? Se você sonhar com seu sogro, especialmente com sua sogra, eu juro que as coisas vão ficar piores em seu casamento, até você ir embora, tá bom? Sabe que o demônio está em operação e pode usar a face dela também contra você, o diabo pode se passar pela sua sogra, tá bom? Em seu sonho, tá bom? Olha só pessoal, mas a maioria das vezes se o sonho for frequente, significa que a mãe é uma bruxa, que você precisa evitar por certo motivo Você pode estar lendo a bíblia em Isaías capítulo 41, versículo 10, Isaías capítulo 54, versículo 17 Sonhos frequentes com uma sogra pessoal, espiritualmente nem sempre é bom, tá? Muitas vezes pode representar que a sua sogra não gosta de você em algum sonho, mas só que os sonhos com sogra podem variar, tá bom? Mas não é muito bom você ter sonho frequente com sua sogra, não Em alguns casos representa que o inimigo apenas está usando a aparência da sua sogra para te perturbar e prejudicar o seu casamento, tá bom? Fiquem todos com Deus, até mais!